O Tribunal Penal Internacional vai em breve poder perseguir responsáveis israelitas pela guerra em Gaza. A Palestina é agora membro do Tribunal Penal Internacional. O presidente da Autoridade Palestina, Ana Mahmoud Abbas, assinou 20 tratados internacionais, incluindo o Estatuto de Roma, o que faz com que a Palestina, mesmo não sendo reconhecida pela ONU como Estado independente, seja agora membro do TPI com sede em Haia. A Autoridade Palestina falhou a proposta de resolução apresentada no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que previa um reconhecimento do Estado e um plano de paz com Israel em várias fases. A proposta teve apenas oito votos a favor. Os Estados Unidos não precisaram sequer de utilizar o direito de veto.